Se liga nesse vídeo, ó, o tamanho da ratazana andando tranquilamente pelo Hopi Pride. Algo de errado não está certo. Aquele bicho ali do vídeo até é um roedor, mas ele não é uma ratazana. Por mais que a qualidade da filmagem não esteja das melhores e seja realmente bem difícil de identificar só batendo o olho, pelas características físicas e o jeito daquele bichinho ali se equilibrar em cima de um fio quase imaginário, eu imagino também que aquele ali seja um ouriço. Dependendo da região que você morar, o nome pode variar, né? Pode ser ouriço, ouriço, cacheiro, porco, espinho, mas esses são os principais nomes desse animal. E como eu falei, por mais que esse bicho seja um roedor, ele passa bem longe de ser uma ratazana. Na verdade, ele é aquele bichinho que tem pelos modificados que se parecem com espinhos e que de vez em quando alguém acaba metendo a mão e ficando com ela cheia de espinhos desses animais, que como eu falei, na verdade, são pelos queratinizados, modificados. E por mais que muita gente pense que esses animais joguem seus espinhos quando se sentem ameaçados, como o Spike, aquele personagem do X-Men Evolution, eles não lançam. O máximo que eles podem fazer é contrair os músculos do seu corpo para que esses pelos fiquem eriçados, né? Bem rígidos e espetados para cima, mas isso não faz com que eles saiam voando na sua direção. Então, na verdade, a única forma desse animal te ferir seria você se ferir com esse animal, ou seja, você tentar pegá-lo na mão ou bater nele. Tirando isso, esses bichos são inofensivos. Eles não vão correr atrás de você, não vão lançar esses espinhos na sua direção. Eles são, na verdade, extremamente medrosos, têm pavor da gente. Assim que nos vêm, eles metem o pé. E aquele bichinho ali do vídeo especificamente, provavelmente, acabou se incomodando pela quantidade enorme de pessoas que tinha naquele local e saiu de onde ele estava para ir para outro lugar com mais paz. Aí eles se equilibram muito bem, por isso que ele conseguiu andar daquele jeito em cima daquele fio, tanto que de vez em quando a gente vê eles andando em cima de fios de alta tensão, porque esses animais são arborícolas. Eles são preparados biologicamente para escalar e andar em galhos minúsculos. Então é isso, mistério resolvido. Esse bicho não é uma ratazana.